Hummm, tristeza para muitos bolsonaristas, morre o guru da família Bolsonaro, Olavo de Carvalho, nessa segunda-feira, 24 de janeiro. Quer saber tudo, tudo mesmo? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social notícias começando. Considerado o guru do bolsonarismo, Olavo de Carvalho morreu na noite dessa segunda-feira, 24, em um hospital no estado de Virgínia, nos Estados Unidos, onde morava desde 2005. A causa da morte ainda não foi divulgada, mas o escritor havia sido diagnosticado com Covid-19 no último dia 26. O anúncio da morte foi feito nas redes sociais pelo pensador. A família agradece todos os amigos as mensagens de solidariedade e pede orações pela alma do professor, escreveu a equipe dele. Carvalho deixa a mulher, Roxane Andrade de Souza e oito filhos, além de 18 netos. No Twitter, Jair Bolsonaro lamentou a morte do escritor. Nos deixa hoje um dos maiores pensadores da história do país, o filósofo professor Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Olavo foi um gigante na luta pela liberdade, um farol para milhões de brasileiros. Curte, comenta, compartilha, bloco social notícias.